O Sop é o atirador dos chapéus de palha, um ex-capitão pirata e apesar de seus feitos e alcunhas sempre serem recheadas de piadas, há algo maior nesse personagem, feitos que nenhum chapéu de palha já teve coragem de fazer e uma espécie de prenúncio ocorre toda vez que ele supostamente conta uma mentira. Em 99% do tempo você vai ignorar o Sop, mas e quando você volta para olhar esse 1% de brilho? Todos os momentos de Ossop tem algo escondido nas suas entrelinhas e todas elas levam para um único lugar, o despertar do haki do rei. Quer saber quais são as dicas do surgimento do maior guerreiro do mar? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem de trazer um vídeo de Ossop e o despertar do haki do rei. Sabemos que as mentiras se tornam realidade, mas tem um ponto muito curioso do Ossop. Geralmente 99% de tempo que ele tem na série é ignorado pelos fãs por conta das piadas e tudo mais. Só que esse 1% de brilho e bravura tem muita coisa escondida. Eu decidi revisitar e compilar para vocês verem que sim, tem um grande potencial nesse personagem. Assiste até o fim, tenho certeza que você vai gostar bastante. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escreve o que é Mangalático, dispara o like agora com vocês. Mais uma mentira de Ossop. Dentro da jornada pessoal de Ossop, levando-o de um covarde mentiroso a um bravo guerreiro do mar que é onde ele quer chegar. Uma coisa consistente que vimos de Oda é que as mentiras que Ossop contou no início da história estão gradualmente se tornando realidade. O curioso é que antes isso era algo meramente interpretativo, nunca confirmado pelo criador da série. Até o dia em que ele lançou uma capa colorida e praticamente estampou na bermuda de Ossop a frase Mentiras se tornam realidade. As mentiras de Ossop são como profecias de algo que vão acontecer. Vale lembrar que nem tudo vira uma grande bomba narrativa. Algumas mentiras acontecem em formas de piadas. O Ossop foi basicamente criado, baseado no escritor grego Esopo que é o criador das fábulas mais famosas em nosso mundo. A introdução do próprio Ossop é baseada em uma fábula chamada O Menino que Gritava Lobo. Basicamente essa fábula é a introdução do Ossop lá na Vila Sirup. Um jovem que gritava sobre lobos atacando, mas que era apenas uma mentira. Até o dia em que lobos realmente atacaram e ninguém quis acreditar nele, sofrendo então as consequências. No caso do Ossop foram piratas. É sempre bom lembrar que Elbath, a terra dos gigantes, é na verdade fable, ao contrário o que significa fábula. E com isso a conclusão óbvia do arco do Ossop é que ele finalmente se tornará um bravo guerreiro dos mares junto dos gigantes lá em Elbath. Entre tantas mentiras proféticas de Ossop, uma pela primeira vez acabou sendo repetida por ele. O fato dele ter haki do rei. A primeira vez vimos quando ele disse aos Tontatas que nocauteou 50 mil homens peixes com o seu haki do rei. Quando na verdade foi um feito do Luffy. E agora no país deu ano quando ele fez a mesma coisa, só que dessa vez se valendo do haki de Big Mom para contar mais uma vez uma de suas mentiras. E bem, poderia apenas dizer sobre isso, que mentiras se tornam realidade. Mas vale notar alguns pontos bem curiosos que podem reforçar mais ainda esta ideia. Tematicamente o Sop ter haki do rei funcionaria muito bem para a progressão do seu personagem de se tornar um bravo guerreiro do mar. Porém, isto funcionaria dentro do contexto do universo de Opice. O Sop foi criado inicialmente para ser a representação de um humano normal dentro da tripulação. Entre monstros como Luffy, Sanji e Zoro. E esta é uma área bastante nebulosa. Mas acho que é assim uma razão para o Sop ter haki do rei. E não há nada que impeça pessoas normais de possuírem. Vejam o Ray Lee, que apesar de ser uma lenda atualmente, era só um cara normal dormindo em um barco quando Roger veio e o recrutou para virarem o mundo de cabeça para baixo. Nascer com o haki do rei não quer dizer que você está destinado a algo maior. É essencialmente permitir que o seu usuário imponha sua força de vontade em um oponente. E essas pessoas podem se tornar conquistadores. Todos os usuários de haki do rei tem essa vontade muito forte. Luffy tem uma vontade quase inquebrável, assim como Barba Branca, Big Mom, Shanks, Kaido, Kid, Oden, Roger. O Sop, embora seja um covarde na superfície, tem uma vontade incrivelmente forte. E tem o feito que nenhum outro tripulante do Luffy já teve. Ele é o único chapéu de palha que vai contra as ordens do seu capitão verdadeiramente por sua vontade própria. Ele até disputou a posição de capitão quando entrou pela primeira vez. Ele próprio era tecnicamente um capitão antes de se juntar a tripulação de Luffy. Por mais que a maioria das vezes sempre temos piadas ou o Sop se auto-intitulando. Ele já teve as alcunhas de capitão, deus e rei dos atiradores. Geralmente pensamos que haki do rei é usado apenas em batalha. E tem consequências geralmente físicas como desmaiar inimigos ou revestir a sua arma ou seus punhos. Mas há mais por trás disso. E Mihawk nos traz uma citação bastante interessante lá em Marineford quando diz algo sobre Luffy. Que ele tem a habilidade mais poderosa dos mares. A de converter pessoas para o seu lado. E eu acredito fortemente que isto faz parte do haki do rei do Luffy. Agora houve muitos incidentes em que o Sop também convenceu outros a segui-lo e ajudar os chapéus de palha. Temos Dory e Brog lá em Little Garden, Oimo e Kashi em Eneslobe e finalmente os Tontatas em Dress Rosa. Mesmo com o seu lado medroso sendo parte integrante de 99% presente em suas aparições. Ele demonstrou ter uma força de vontade em diversas situações como a luta de Miss Merry Christmas. Ele tenta em duas ocasiões lutar ou distrair Enel. Apesar de saber que não tem qualquer chance de derrotá-lo. Ele vai lutar contra a família Frank depois de ter sido espancado uma vez. Simplesmente porque ele queria o dinheiro de volta para os seus amigos. Ele luta com Luffy mais uma vez sabendo que não tem chance. Mas o faz por sua própria honra e vontade de salvar o Merry. Ele desafiou Rob Lute que teria matado o Sop facilmente. Mas colocou sua vida em risco de qualquer maneira para ajudar Luffy. Ele queimou a bandeira do governo mundial. Acho que o Sop tem tudo para ser um usuário do Haki do Rei. A única coisa que o impede é a sua covardia. Mas convenientemente seu sonho é se tornar um bravo guerreiro do mar. Como os gigantes ou como seu pai. E por conta do seu sonho está diretamente ligado a finalização da série. Eu não acredito que o Sop despertando o Haki do Rei vai ser alguém que vai liberar esse tipo de Haki. Como o Luffy faz hoje em dia que usa a todo momento. Mas que despertará sim nos momentos finais da série para cimentar a sua posição. Deixando seus feitos para as lendas que serão recontadas sobre ele. Todo o objetivo do Sop é se tornar um bravo guerreiro do mar. Ou seja, alguém que não tenha períodos de covardia entre seus períodos de bravura. Alguns dos momentos mais corajosos de o Sop. Como eu disse, excedem qualquer um dos outros chapéus de palha. E se o objetivo de o Sop é acabar com qualquer covardia entre seus momentos de bravura. Haverá um novo o Sop. O Rei dos Atiradores que é sempre bravo e nunca covarde. Que é notavelmente semelhante as maiores lendas dos mares de One Piece. Uma passagem que me fisgou realmente foi a frase de o Sop sobre seus amigos. Sabemos que Roger e seus piratas ao chegarem na última ilha eles riram. E o sorriso em One Piece é um fragmento narrativo muito, mas muito importante. Quando alguém sorri, isso está ligado sempre a algo maior. Seja por um mundo unificado, um tesouro lendário ou uma vontade herdada. E o Sop disse a seguinte frase. Quando saí da Vila Sirubi, deixei tudo para trás. Tranquilidade, segurança. Meus companheiros enfrentam dificuldades todos os dias e riem como se estivessem se divertindo de verdade. Foi por isso que decidi ir para o mar. Quero rir até eu chorar também. Mas se eu não lutar com tudo que tenho, não há como eu merecer estar no mesmo barco que eles. Não há como eu rir com eles. Eu serei o maior guerreiro dos mares. E é isso meus amigos. Toda a jornada do Sop é construída de uma forma bastante caricata com diversas piadas. Mas eu realmente acho que o Oda prepara algo maior para o Sop. Não necessariamente que ele vai ser alguém do nível Yonko, alguém do nível Zoro. Mas o Oda preparou algo muito especial. O próprio Sop disse que queria morrer para se tornar um bravo guerreiro do mar. Isso pode ser apenas uma metáfora. O Sop morre realmente. Mas o seu lado covarde para emergir definitivamente como um bravo guerreiro do mar. E nisso pode estar diretamente vinculado o despertar do seu haki do rei. Não acho que ele vai usar isso em outras lutas. Ou como o Luffy vai ter essa aura majestosa. Mas vai ser aquele despertar apenas para chocar os fãs. E definitivamente cimentar. Não só o Sop, mas como a tripulação do Luffy como a maior de todos os tempos. Sabemos que os piratas Roger ou mesmo os piratas Rocks. Eram membros que tinham ali 4, 5 piratas com o haki do rei. E o Luffy vai ter que superar isso de alguma forma. Como eu disse no início, se eu tivesse que apostar no início da série. Vendo toda a jornada de quem poderia ter haki do rei. É o Sop. Apesar de soar engraçado e parecer uma mentira. Bom, sabemos que mentiras se tornam realidade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pergunto a vocês. O Sop vai despertar haki do rei? E mais uma pergunta também. Quem da tripulação pode vir a despertar esse tipo de poder? Ou qualquer outro tipo de haki? Quem falta ter haki no bando? Acho que a maioria deles falta. Pelo menos armamento e visão. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.